E o São Paulo, que vexame de São Paulo, mais uma vez, semana passada já foi um deus no sacudo e agora de novo perdeu nos pênaltis, precisa melhorar, senão vai passar vergonha, brasileiro, libertadores, jogador aí, tá complicado, James não bater pênalti, o cara ganha um monte, mas é isso aí, vamos para o debate, comentaristas analisam o jogo de São Paulo, até que jogou bem, mas não conseguiu finalizar, então tá na hora de melhorar. Descredito deste vídeo ao Troca de Passos do Esporte TV, espero que gostem do vídeo, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer e vamos para o vídeo sem enrolações. Dois times muito bem treinados, com jogadores competentes e corajosos, treinadores ousados e ao mesmo tempo você vê que muito bem preparados, o Nova Iguaçu não levou para o jogo do Inter da Copa do Brasil algum dos seus principais atletas, para esse momento visando, e produziu sim mais do que o Vasco nesse sentido e passou com mérito, mesma coisa do Novo Horizontino que o campeonato todo, o ano passado já foi muito bom, se mantém uma base, vai perder o Rômulo agora que naturalmente deve fazer muita falta, mas é gostoso de você ver realmente treinadores que com bem menos investimento conseguem montar e formar uma equipe muito bem treinada para chegar em um momento decisivo contra os gigantes e conseguir realmente passar, você fazer um jogo de igual para igual e ao mesmo tempo, acho até que o São Paulo ele fez por onde poder e ter condição de vencer o jogo, porém o jogo resultado final, mesmo que seja nos pênaltis, acaba com mérito, sim, o Novo Horizontino passando, da mesma maneira com o Nova Iguaçu, que é muito agradável de se ver jogar, porque ele joga futebol, marcou, dificultou, fez tudo o que tinha para fazer contra o Vasco e estamos aqui para discutir isso também. O jogo começou, o Novo Horizontino abriu o placar com o Rômulo e depois o São Paulo empata com o Ferreirinha, o Novo Horizontino que começou indo para cima, o São Paulo teve dificuldade e depois no segundo tempo a gente viu que o Novo Horizontino realmente baixou suas linhas e aguardou um pouco mais o São Paulo, a gente viu que o São Paulo passou a dominar mais as ações ofensivas, mas foi um jogo que estreou o atacante André Silva no São Paulo, no lugar do Caleri, lesionado, ficou o André Silva e o Luciano ali na frente mais centralizados, como a gente costuma ver, o Luciano jogando por trás, esse centroavante, o Ferreirinha no primeiro tempo, o Ferreirinha fazendo a ponta esquerda e um corredor para o Rafinha lá do direito passar. É uma estratégia que a gente vê o Carpini às vezes repetir nesse São Paulo, teve alguma, algo que o Carpini poderia ter feito diferente? O Ferreira se machuca logo depois que ele faz o gol, na metade do primeiro tempo, o Eric entra, até não entra mal, mas não consegue manter nível de jogo, né? Ele fez os primeiros minutos dele ciscando, indo para cima, depois ele foi desaparecendo na partida. O André Silva a gente nota claramente que pode ser centroavante, mas não é centroavante, é um jogador de boa movimentação, acho que trabalha bem em dupla de ataque, vai servir como opção ao Caleri mais à frente, mas o Luciano apareceu bastante dentro da área, apesar de ser hoje muito mais um armador e foi na partida de hoje, só que quem brilha nesse time de São Paulo é o Lucas, né? Na hora que o Lucas entrou no jogo, depois que o Novo Horizontino fez 1x0, ele começou a determinar o ritmo da partida e ainda é um jogador que de vez em quando tem aqueles lampejos de Premier League, né? Ele toma conta do jogo, ele arranca pelos lados, ele vem buscar bola, acho que ficou demais no lado do campo, em especial na reta final da partida no segundo tempo, São Paulo perdeu força por isso e por outras explicações também. Bem, o Rames entra em campo na parte final da partida, não consegue acrescentar tanto, apesar de participar bastante do jogo, teve problema durante a semana, mal treinou, é um jogador que tem dificuldade para ganhar ritmo, acabou entrando pesado, não contribuiu e na hora de bater pênalti, Alex? Acabou não entrando no jogo, apesar de ele ter errado os dois, né? A gente falava aqui, né, Lina e Jéssica, o jogador do tamanho dele seria importante pegar e lá bater. Poderia errar também, isso é um fato, né? Mas não é isso que eu acho que definiu a questão. Sobre a sua pergunta, eu acho que o Carpini não tinha muito mais o que fazer, eu acho que ele fez, o São Paulo fez sim um bom jogo, era um adversário difícil, para você criar chance muito clara, acho que foi aquela chance do Luciano ali, né, que ele chuta assim de cima para baixo, acho que foi a mais clara do São Paulo, mas o São Paulo teve muita aposta de bola, trocou muitos passes, mas só que o Novo Horizontino teve sempre bem posicionado. Mas se a gente for olhar e imaginar outros times que pegaram esse tipo de sistema, conseguiram criar menos até do que o São Paulo conseguiu, né? O Rames entra e aí o Lucas tem que sair um pouco para a beirada, mas ele não precisaria de repente ficar lá. O Boto Michel Araújo, né, aí o Eric vem fazer o lado direito, o Michel Araújo faz o lado esquerdo, aí ele fica com dois extremas, né, que antes ele não tinha, e aí eu acho que o São Paulo começa, também pela postura do Novo Horizontino, mas aí o São Paulo começa a amassar um pouco mais, a gente vê que, né, tenta finalizar um pouco mais. Acho que o Novo Horizontino perde um pouco de força, de... É, também, ainda no segundo tempo tem uma grande defesa que o Rafael faz, um lance que poderia ter sido impedido, a gente teria que ter, se resultasse em gol, provavelmente o Vara entraria em cena, mas é um São Paulo que tentou envolver o adversário. Eu acho que tem um pouco desse jogo, é claro, a gente ainda não vê um São Paulo que encanta ou que realmente já tem uma característica predominante de um time que já assimilou completamente as ideias do treinador, acho que isso ainda está acontecendo, está em processo de acontecer, o que é natural, mas também a gente tem que valorizar o adversário. Eu acho que o Novo Horizontino é uma equipe que tem muita capacidade também. É que quando o Ramos Rodrigues entra em campo e o Lucas é deslocado para o lado esquerdo, o Michel Araújo já estava em campo e o Wellington tinha saído, então Michel Araújo começa a fazer aquele lado, com o Luca um pouco mais à frente, cedem um pouco o centro do campo para que o Ramos comece a distribuir o jogo. É um jeito de jogar, é uma ideia, mas o São Paulo na reta final da partida não tinha força, não conseguiu pressionar o Novo Horizontino. Até porque esses que entram no segundo tempo que poderiam entrar com esse gás para ajudar, e hoje o Ramos não conseguiu entrar com essa qualidade. E o torcedor pedindo o Ramos Rodrigues, o torcedor na arquibancada já falava alguns minutos, já quando ele entra em campo... Quando foi colocar o Michel Araújo, eles já estavam pedindo que fosse o Ramos. Aos 35 o Ramos entra para tentar contribuir, o torcedor já está pedindo ele desde o início do segundo tempo, e achou até que não faz sentido, porque o Ramos não ia dar esse ritmo e não conseguiu nem na reta final, com o Novo Horizontino completamente retrancado, o Luka já machucado, se arrastando em campo. Aliás, o Luka fica se arrastando em campo e depois bate pênalti ainda, né? E é o cara que perde o pênalti para o Novo Horizontino. Então, o Novo Horizontino praticamente com um jogador a menos dentro de campo, São Paulo pressionando, mas o Ramos não conseguiu. O Ramos não explica, ele sozinho, o que aconteceu com o São Paulo. Mas assim, Jair, você falando sobre, de repente, o São Paulo ser brilhante, assim... O brilhante... Mas ele teve, sim, a condição, eu acho que ele construiu a condição, faltou finalizar melhor, né? Eu não consegui ver uma chance clara de gol do São Paulo. A não ser do Luciano, acho que ali, sim. Por mais que seja uma bola mais difícil... Mas quando o volume de jogo, você imagina que o São Paulo vai poder chegar numa condição de finalizar um pouco mais clara de gol. Isso não aconteceu, pela retranca também, pela... E aí, como sai também o Ferreirinha, que vem muito bem, e é um desses caras que consegue construir, mesmo contra um time desse jeito, que marca super bem, de uma maneira muito madura, um time muito forte. E um time com essa força física, com qualidade e maturidade que tem e demonstra o Novo Horizontino, realmente quem entra e não faz a diferença da maneira que era preciso, ficou realmente sobrecarregado quem já estava em campo. O Lucas fez um belo de um jogo, o Luciano fez um belo de um jogo para essa parte construtiva, e o Ferreirinha também. Então, o treinador, nesse sentido, ele vai ter, de certa forma, um pouco mais de limitação, porque ele vai depender realmente da ação desses caras que entram. Não é questão de defender ou não ele, né? Mas eu acho que o São Paulo, assim, não é fácil jogar contra esse time. E pela maneira que eles marcam, realmente, o São Paulo conseguiu ficar com a bola, porque o São Paulo, acho que, trocou quase 700 passes. E não foi só aqui, realmente, rodando só de um lado para o outro. Acho que ele procurou, entre linhas, ele teve essa possibilidade. Pablo Maia distribuindo. E faltou, realmente, uma boa finalização, porque vai levando para o tempo final, você vê que o São Paulo está buscando o resultado do Novo Horizontino. Opa, esse aqui, para mim, está bom. Tanto que, depois, o Novo Horizontino acaba... Acho que ele teve duas chegadas, só no segundo tempo. Então, o São Paulo também acabou conseguindo controlar qualquer tipo de contra-ataque, assim, né? Qualquer tipo de transição. É, mas aí, quando você não tem imaginação, e tem os caras que você tem em campo, quando você gira a bola e não é capaz de ser contundente, quando você domina territorialmente, mas não agride, fica... É a individualidade que vai poder fazer, né, Lino? É, mas eu não sei se, às vezes, não falta também do Carpini aquele estalo de treinador, sabe, de fazer algo diferente, sabe, treinador que puxa alguém para o ataque, bota um jogador diferente, vai para a bola pelo alto, vai para o abafa, vai para um outro tipo de pressão. Então, o São Paulo parecia estar aceitando o pênalti, parecia estar aceitando o resultado, o tempo passava, e o time não vibrava à altura do que o jogo exigia. Então, foi quase um jogo burocrático, tocando para o lado, o Ramos tocando... Se for para questionar algo, eu acho que, de repente, dele, é essa questão, que mesmo quando entra o Ramos, a questão de levar o Lucas cansado lá para a beirada. Se eu tenho o Michel Araújo, ele fica de suporte como lateral, Lucas, você pode vir por dentro, não tem problema, deixa eu vir bater em você. Essa é a hora que, eu acho que um treinador jovem como ele, um treinador que está começando na carreira, precisa ser respeitado pelas ideias que ele tem, mas ele vai aprender com erros, com erros, com situações como essa que a gente viu hoje, pelas escolhas que ele faz, pelo fato de não ter conseguido deixar o jogo, com a vibração que o jogo exigia, 55 mil pessoas no Morumbis. O torcedor do São Paulo, ávido por um momento legal, já curtindo tudo o que aconteceu desde o ano passado, mas querendo, nesse momento, empurrar o time junto com o Carpini, não acontecia nada. Bola para cá, bola para lá, um time sem vibração, sem alma, o São Paulo hoje deixou. A gente vai vendo os pênaltis sendo cobrados aí, o primeiro pênalti, o Novo Horizontino começa perdendo o pênalti, o primeiro com o Lucas, e aí o Lucas, do São Paulo, converte o primeiro, o que dá aquela sensação já de muita confiança para o São Paulo e tira a confiança do Novo Horizontino. Mas aí as cobranças se seguem e eu imaginava o Rames, o Lino falava disso. A gente estava já... Eu estava imaginando o Rames, o quinto cobrador, e quando vai para as alternadas, eu tinha certeza que o Rames ia pedir a bola para... Você puxa a sexta cobrança e traz o zagueiro, pô, por que não o Rames? Tudo bem, ele não estava entre os cinco. Foi acho que na sétima, né? Já na sétima, né? Eu acho que era o Igor. Teve o Igor que bateu antes na sexta. Era na primeira série fora os cinco. Era na sexta cobrança. Na sexta cobrança do São Paulo. Já poderia ver. O São Paulo bateu o Lucas e ele fez. O Luciano fez o gol, bateu a segunda. O Pablo Maia bateu o terceiro e fez. O Michel Araújo bateu para fora na quarta cobrança. O Igor Vinícius fez o quinto gol. E na sexta... Aí a sexta cobrança foi que o São Paulo perdeu com o Diego Costa. É nessa hora que você imagina que um cara do tamanho dele vai aparecer, né? O Rames tinha que, nesse momento, assumir. Botar um zagueiro para bater pênalti. Esgotou os cinco. Opa, eu não estava entre os cinco. Ok. Agora é minha vez. Ainda mais com a personalidade que, naturalmente, a gente sabe, pelo menos brigar para isso, ele ia falar, não, que vou eu. Se errar, que erre eu. Eu sou cara grande, fui contratado para isso. Ele sempre foi batedor. Ninguém vai culpar um cara que não bateu um pênalti, né? Mas a gente imaginava que ele pudesse estar ali. Eu também acredito que sim. O Rafa pegou o primeiro e depois o Novo Jantino bateu tão bem que ele não acertou nenhum canto mais. No primeiro ele faz uma bela defesa. O chute vai no canto. Pois eles deslocaram muito bem o Rafa. Durante o jogo, o Rafael fez excelentes defesas. O Novo Jantino é muito perigoso. O Eduardo Batista amou bem demais. O primeiro gol do Lucas. Importante, já chama a torcida. Aí o Lucas perde, ó. Defesa do Rafael do canto esquerdo. Aí o Luciano bate bem no alto, centralizado. Defensável. Difícil defender. O Danilo também desloca. O Danilo Barcelos faz. Desloca o Rafael. O Rafael escolheu o canto ali, né? É. Aí o Pablo Maia bate bem também, o pênalti converte. O Rafa pulou, acho que até alternado todos os pontos. O Fabrício Daniel vai fazer agora para o Novo Horizonte. Com tranquilidade. Com calma, faz a paradinha. Até o Rafael faz assim, tipo... Aí o Michel Araújo bate por cima. O Chico faz para o Novo Horizontino. Aí o Igor Vinícius bate no ângulo, o ângulo direito. Bem cobrado esse pênalti também. Aí vem o Silvinho, que é o batedor também, né? O Silvinho... Marlon, perdão. Marlon, era o Marlon, né? Marlon. E aí o Diego Costa, zagueirão, bate muito alto. O Renato aí fecha a série para o Novo Horizontino, que avança. Dois zagueiros bateram e... É, a gente vai mostrar daqui a pouco. É, não deu para o São Paulo dessa vez. A semana passada o Lino já estava... Já tinha alertado que o Novo Horizontino poderia prejudicar o São Paulo. Já alertou, né? Já havia prevido que o jogo ia ser difícil. Qual grande corre risco para você? Talvez o São Paulo contra o Novo Horizontino, mas ainda tendo uma boa diferença para o São Paulo. É difícil de a gente ver nesse momento os grandes fugindo muito do favoritismo. E também o James não bater pênalti. O cara contratado para isso, ganha um rios de dinheiro e chega na hora, o cara não bate pênalti. Então está na hora de mudar esse esquema aí do São Paulo, porque não dá, né? Espero que você goste do vídeo. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.